E a concorrência nesse meio de suplementos, cara, é grande? É grande, muito grande. Hoje você está em que patamar do ramo de suplementação, velho? Está assim, tipo, maior do DF ou está entre eles? Tem outros maiores, eu falo que tem muitas lojas em Brasília, mas poucos trabalham, da forma que eu trabalho, eu falo que tem três lojas em Brasília que eu te indico. Ela não quer comprar comigo? Quer uma referência de uma loja? Eu te cito o nome das lojas. São pessoas que eu conheço, que trabalham corretamente, que não visam só o dinheiro, que visam saúde, porque suplemento é saúde, a gente trabalha com saúde. E os outros, cara, o cara visa dinheiro, vende produto ruim. Eu falo para os meus clientes o seguinte, eu tenho um produto que não fica exposto na minha loja, ele fica guardado no meu estoque. Produto de combate para site, porque a pessoa site, ele quer produto barato, e aí onde ele se ferra, é o barato que sai caro. Combate para site? Como é que é esse produto aí? Produto de combate para barato. Para combater, por exemplo, você tem um site, seu produto lá é R$89,00 uma proteína, aí eu compro o teu produto achando que eu estou... Nossa, comprei uma proteína lá no site, barato demais. As próprias empresas grandes têm produto que se chama Whey. Não é Whey, cara. A pessoa que é leiga, minha mãe, se ela for tomar um Whey, ela vai comprar um Whey desse, ela dá, se eu comprei o preço Whey baratinho. Mãe, tu viu a tabela? Que tabela? Ela não sabe olhar. Ela vai olhar, tá lá, carboidrato 69, proteína 11. Em dois scoops. Então não tem nada de proteína. Minha Véia está lá todo dia caminhando uma hora para emagrecer. E metendo o prato de macarrão, porque é melhor comer o prato de macarrão. Salve, salve, Rap Mania. Salve, família. Bora, bora. Gostou desse vídeo aqui? Gostou desse corte? Eu preciso que você inscreva-se no novo canal Rap Total Podcast. O link está aqui na descrição desse vídeo. Corre, faz teu corre. Corre lá. Inscreva-se, ativa o sininho, meu irmão. Faz teu corre, doido. Bora, bora, família. Rap Total Podcast. Paz.